Eu já vi o dinheiro, eu vou fazer em frente Eu já vi o dinheiro, eu vou fazer em frente Eu já vi o dinheiro, eu vou dar mal Eu não vou testar, eu vou fazer em frente Eu não vou testar, eu vou fazer em frente Eu não possoampar fazer ambas em frente Eu não vou estar em frente Eu já vi o dinheiro, eu vou ter em frente Eu humanos, eu vou fazer em frente Eu já vi o dinheiro Se inscreva no canal Se inscreva no canal